Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Segredos Ocultos. Fique atento aos spoilers. O filme começa quando dois irmãos saem de sua casa, enquanto o jovem, Joey, continua perguntando para onde estão indo e Matt, o mais velho, rudimente diz para ele andar mais rápido. Eles chegam a uma casa que está sendo fumigada e Matt informa a Joey que eles vão roubá-la. Ele força seu irmão a entrar, pois ele fez o plano e pagou pela máscara, informando-lhe o local exato onde encontraria o dinheiro. Inflexivelmente, Joey segue as instruções e, sem nenhum impedimento, logo sai com o dinheiro. Aliviados, eles começam a voltar para casa, mas assim que chegam à estrada, eles encontram um guarda que percebe que algo está errado e começa a segui-los. Ele os persegue na floresta, mas surpreendentemente acaba caindo em um poço abandonado. Matt diz a Joey para esquecer o que viu e eles voltam para casa. No jantar, vê-se que sua mãe, Carol, está doente enquanto eles cuidam dela. Matt se recusa a falar sobre o que eles fizeram. Mais tarde naquela noite, quando Matt está contando o dinheiro em seu quarto sem nenhum sinal de arrependimento em seu rosto, Joey se aproxima e expressa sua preocupação com o homem que caiu na vala. Mas Matt o dispensa. Na manhã seguinte, Joey pedala até o mesmo lugar e pergunta se alguém está lá. O homem grita de volta pedindo ajuda. Joey diz a ele que seu pai morreu no ano passado, sua mãe está doente e ele não tem telefone. Ele pede a Joey que encontre uma maneira de ligar para o 911, dizendo o seu nome. Dave Amby. Joey promete que vai conseguir ajuda e volta para casa para contar ao irmão, mas Matt se recusa a ajudarem. Quando Joey insiste, ele dá um soco no rosto. Matt ordena que ele acorde e enfrente a realidade onde ele roubou 1.200 dólares e eles não podem se dar ao luxo de serem pegos. Depois de uma briga imprudente, Joey ameaça seu irmão dizendo a verdade à mãe se ele não ajudar o Sr. Amby. Matt e Joey então vão para o local, mas Amby os reconhece e promete não contar nada a ninguém, mas Matt não acredita nele. Cada vez mais tem maus modos em relação ao homem, apesar da tentativa de Joey de detê-lo, e ambos voltam para casa. Mais tarde, Joey volta com comida para o Sr. Amby e pede desculpas. Joey é persuadido por ele assumir o comando e ir contra seu irmão para ajudá-lo, pelo temor de Deus. Amby sugere que ele pegue uma corda ou ligue para um adulto, mas Joey ainda está hesitante e promete voltar com o jantar. Antes de voltar correndo para casa, Joey volta com comida e cobertores. Ele dá ao homem um walkie talk para se comunicar com ele. Eles conversam por um tempo antes de Joey voltar para casa apenas para descobrir seu irmão esperando por ele. Ele acusa Joey de voltar para o homem e se declara o homem da casa, irritando Joey. De volta ao quarto, Joey e o Sr. Amby conversam pelo walkie talk, onde Joey compartilha sobre seu pai, mas Joey termina abruptamente a conversa quando sua mãe se aproxima. Na manhã seguinte, Matt leva Joey de volta para a casa que eles roubaram. Matt vai nessa hora enquanto Joey protesta contra a ideia. Matt pega uma lata de pesticida e corre em direção à floresta. Joey segue gritando o nome do Sr. Amby para alertá-lo sobre seu irmão. Os irmãos lutam enquanto Joey tenta impedir seu irmão de matar o Sr. Amby, mas Matt acaba jogando a lata na vala enquanto Joey grita incansavelmente o nome do Sr. Amby. Matt ameaça Joey de que ele vai jogar e acabar com Joey também, se ele tentar ajudar o Sr. Amby. De volta para casa, Joey tenta ligar para o Sr. Amby pelo walkie talk, mas ninguém atende. Na manhã seguinte, a mãe percebe que os irmãos estão distantes um do outro e pergunta o motivo, mas ambos negam e dizem que está tudo bem. Matt convida Joey para uma festa como oferta de paz que Joey primeiro recusa, mas depois decide comparecer. Na festa, Joey descobre que Matt está gastando dinheiro roubado em festas em vez das contas do hospital para sua mãe, como prometeu. Joey acusa Matt de mentir e ser egoísta. Em retribuição, Matt insulta Joey dizendo a todos que ele rouba de pessoas idosas que nem estão em casa e diz a ele para sair, pois ninguém gosta de ladrões. Todos começam a empurrar Joey e ele grita que Matt matou um homem chamado Sr. Amby com um gás venenoso, no qual ninguém acredita, mas isso enfurece Matt, quando ele corre atrás de seu irmão e o cobre com um saco plástico antes de soltá-lo. Eles ambos lutam no estacionamento. Matt bate nele brutalmente quando Joey ameaça que ele vai contar tudo para a mãe deles. Matt sugere que a mãe deles é frágil e pode não aceitar bem. Joey chora e foge. Ele volta para casa com sua mãe e se senta com ela no sofá, sem poder contar a verdade. Ela diz a ele que há um assassino à solta e a TV mostra a foto do Sr. Amby, cujo nome verdadeiro é Randy, que matou sua esposa e filhos, e a polícia está tentando encontrá-lo. Joey enlouquece e volta para seu quarto para descobrir que Randy ainda está vivo, tentando se comunicar através do walkie talk. Joey estupidamente diz a ele que ele sabe quem ele realmente é. O homem pede a Joey que venha vê-lo pela manhã. Joey chega à vala de manhã e pergunta como ele ainda está vivo. Randy mostra a máscara que Joey perdeu quando estava sendo perseguido no começo. Joey ainda fala com o homem e pergunta mais sobre si mesmo. Randy pede a Joey para pegar uma coda e Joey concorda em ajudar, Lucy, em troca. Ele punir Matt por ele. Joey corre de volta para casa para pegar a coda e encontra seu irmão gritando com sua mãe e jogando coisas ao redor enquanto ela está chorando em um canto, assustada. Matt está com raiva porque sua mãe pensa que ele tomou seus analgésicos. Mas Joey admite que foi ele e Matt sai dizendo que está com nojo deles. Joey acalma sua mãe e agora está mais determinado a ajudar Randy. Ele leva a coda até o local, amarra em uma árvore e ajuda Randy a sair do buraco. Randy pede a Joey que pegue um galho para ajudá-lo a andar. Assim que o homem se levanta, ele aponta uma arma para Joey, mas não atira nele. Ele dá a arma para Joey, primeiro inflexível em pegá-la. Joey segura a arma e Randy olha para ele com orgulho. Randy pede a Joey para levá-lo para sua casa. Ele precisa de dinheiro e um carro, e então eles podem punir seu irmão. Joey pede que ele apenas assuste Matt e não o machuque. Joey o leva para sua casa, assustando sua mãe, mas Joey garante a ela que Randy não vai machucá-los. Enquanto isso, Max encontra a polícia na casa que eles roubaram antes e informa que um garoto chamado Joey invadiu e roubou algum dinheiro de lá. Ele diz a eles que ele é seu irmão. De volta para casa enquanto mostra a caminhonete de seu pai para Randy, Joey o ameaça dizendo que ele contará tudo à polícia se ele não levar Joey junto. Randy concorda, dizendo que eles encontrarão seu irmão pelo caminho. Por outro lado, Matt está levando a polícia para sua casa. Ele para os policiais quando vê a caminhonete de seu pai. Randy sai com a arma pedindo a Joey para cobrir os ouvidos quando o tiroteio começar. Ele imediatamente começa a atirar nos policiais, mas não mata ninguém. Joey e Randy pegam o carro da polícia com Matt nele e o levam para a mesma vala com armas apontadas para ele. Randy faz Joey remover a coda do buraco. Matt implora para Joey olhar para ele. Mas quando Joey o faz, não há emoções em seus olhos quando ele aponta a arma para seu irmão e diz, bang! Assustando Matt com satisfação. Randy força Matt a pular no buraco. Matt grita de dor e raiva dizendo a Joey que ele o odeia. Joey pergunta a Randy o que eles fazem agora, e Randy encoraja Joey a dizer a Matt que ele é o homem agora e Matt é patético. Joey segue, insultando seu irmão com a arma apontada para ele. Quando ele termina, Randy pede que ele devolva a arma para ele e Joey o faz, dizendo que ele gosta desse sentimento. Randy diz que pensava assim, mas só um lugar para Joey ir e que é na vala com seu irmão. Matt está gritando alegremente enquanto Joey está em crédulo. Ele nega, mas Randy o joga no chão. Matt espanca brutalmente seu irmão até a inconsciência. Enquanto Randy está saindo pela floresta, Carol aparece com um rifo e ordena que Randy jogue as armas. Randy pergunta a ela como ela o encontrou e ela mostra o OK Talk que tem um GPS. Ela pergunta a ele onde estão seus filhos e Randy diz a ela que eles não estão longe e ela os encontrará se ouvir atentamente. Matt é ouvido gritando para seu irmão acordar e lutar. Mas Joey ainda está. Carol diz a Randy que o viu atirando nos policiais e sabe que ele matou sua família. Ela diz que conhece homens como ele porque seu marido era um deles. Randy pergunta a ela se alguém atirou em seu marido e ela diz que sim, alguém que estava farto de seu abuso e bebida. Insinuando que ela matou o marido quando ele não parou de fumar perto dela, mesmo quando ela teve câncer de pulmão. Ela diz que não esteve por perto para seus filhos, mas ela está aqui agora. Randy diz a ela para não decepcionar seus meninos, quando ela atira nele duas vezes, e ele desmaia. Carol continua a busca por seus filhos. Enquanto isso, Matt está tentando acordar seu irmão que está parado. Matt chora e implora para Joey acordar. E depois de um tempo, Joey tosse e acorda. Matt abraça seu irmão e pede perdão por tudo o que fez. Eles ouvem a voz da mãe e mete a chama para a vala. Ela rasteja em direção a vala e diz a eles que vai tirá-los. E depois de um tempo, Joey tosse e acorda. E aí 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 E aí